Bom dia pessoal, bom dia gente, pessoal aí que assiste nossos vídeos no YouTube, um bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora vão assistir esse vídeo, né? Bom dia. E pra quem tá chegando aí no canal, se inscreve, né? Se inscreve, ativa o sininho de notificação. Não se esqueça de deixar seu like. Não, eu vou deixar essa parte com vocês aí, como é que eu falo isso aí? Deixe seu like. Não, não pode falar os dois de uma vez, tem que ir falando. Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho e dá o like. É fácil de se inscrever, às vezes a pessoa tem dificuldade de achar onde vai se inscrever, mas é muito fácil, é só você, se você não assistir, se você assistir com o telefone em pé, você não vai ver, mas se você deitar o telefone, você vai ver um símbolozinho quadrado, aperta lá que ele tem a opção de se inscrever. Vamos falar pra deixar o like, porque não deixar o like só tem um, sei. Mas tudo bem, deixa o like aí, ó gente, muito obrigado aí por... 30 inscritos a gente fez ontem, 30 inscritos, mas não podia comemorar isso aí. Pode deixar o like. Vamos fazer uma festa de comemoração. Só que não tem massa de bolo, só tem massa de vaca. E o outro, né, Giovanna? E o outro? Qual o outro? Aquele lá que já vai... Bom, 30 inscritos e nós já temos bastante visualização. Obrigado a todos que assistem, a todos que estão achando nossos vídeos interessantes. Não tem inscritos. Eu acabei de falar que a gente tem 30 inscritos, tu quer mais? Ei, 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 Giovanna, olha o tempo de minuto que já foi, despedindo. Não tem problema, o vídeo é esse. E agora nós vamos falar o quê? Valeu mais. Quem é que tá fora? Eu já tô mostrando essa foto. Olha aí, agora é o coragem. Deixa você burra. Agora vem, senta aqui, vamos cuidar do vídeo. Eita, meu Jesus Cristo. Olha, haja paciência, você gravar com o moleque. Oxe, eu já tô fazendo. Oi! Eu vou aqui, mas já voltei. Tô esperando. Tá, vamos aí, vamos... Ai, gente, eu pensei em criar um canal lá na plataforma do Kawai. Do Kuai. Não sei como é que ele pronuncia isso. É TikTok. Mas o problema, eu tô analisando o Kawai desde um tempo aí. E o que acontece? Não existe outro tipo de coisas no canal Kawai, a não ser falar da vida alheia. Então a pessoa abre o canal lá pra atacar o cara que tá crescendo, pra atacar o cara que tá descendo, pra atacar o cara que tá com a camisa amarela, com a camisa vermelha, com a camisa azul. É uma bagunça lá no Kawai. Então não é o meu nível, né? Chegar ali no canal e ficar atacando aí, seja lá quem for. Não é, não é, não pretendo fazer isso. Por isso eu não criei um canalzinho de vídeos rápido aí na plataforma Kawai. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Tem um pessoal aqui da região que são muito bons, né? Que já é contratado da plataforma. E eu vejo a dificuldade deles, né? Rebatendo as críticas, os insultos, né? A falta de respeito que o pessoal da plataforma tá fazendo. Parece que não tem outra coisa, não tem outro assunto. Então você abre o seu perfil lá só pra falar da vida alheia. É impressionante. Aí não é o meu estilo, quem quiser me atacar me ataque, mas eu não sou... Não é esse meu estilo não, tá? Mas eu já pensei em criar lá um... Mas aqui tá bom. Vamos continuando aqui, né, Duda? Seu estilo é de vaqueiro. É, vamos continuar aqui, né, Duda? É, vamos. E tu, Stephanie? Você aí, como é que vai... Como é que vai acontecer isso? Eu tava quase dormindo já. Oi? Tava o quê? Quase dormindo. Tá arrumado, hein? Não tava deixando o negócio direito ali. Pois é. E Stephanie, ela tá preocupada porque vai começar as aulas. Ele tá me tendo na frente, porque eu tô com medo de fugir. Tá preocupada porque vai começar as aulas aí o... Dia 2, né? Dia 2, quinta-feira. Dia 2 pra dia 6. A semana, porque quinta-feira não começa, começa com a semana. E tu, Duda, com essa cabeça pensativa aí. Por que vocês tão tristes, parecendo dois galhos de Campinas fofos? Porque a escola vai conversar e ninguém quer ir. Hã? Eu não quero ir pra escola, só quero ficar burro. Não quero ir pra escola. Não, senhor. Não é que sem papo aqui, não, que não vai rolar, não. Esse papo aqui de querer ficar burro, não. A escola tá aí. Eu sei lá, não tenho o que falar. Vou falar o quê? É, fala alguma coisa aí. Ó, a escola tá aí. Olha, o... O negócio que tá passando aqui, o tempo tá passando e vocês tão aí, ó. Que nem dois caritos. Não tem senhora, tu fala pra não responder. Eu vou estar cochilando. Ó, gente, aí não vai... Sei lá, esse... Aí, sei lá, não dá não. Agora, esses dois aí vão estudar. Eu vou ter que mudar o horário de gravação. Né? Vai fazer meia noite pra fazer no outro dia. Não. Assim, eu tava postando um vídeo por dia e o vídeo... E pra gravar um... Pra você postar um vídeo por dia nessa internet que a gente tem aqui, é impossível. Porque ela passa o dia todo pra carregar. É o dia todinho pra carregar. É, ela passa o dia todinho pra carregar. Né, Duda? E o que é que eu tenho pra falar, meu irmão? Fala aí alguma coisa. Para de ficar com brincadeira. Eu me esqueci. O povo tão esperando alguma coisa de vocês e vocês tão aí com brincadeira. Não, eu esqueci o que eu ia falar agora. Tá. Pera aí. Ensaiou a noite toda pra falar uma coisa. E chega aqui e esquece. Duda, sem falar assim. Tá com brincadeira, meu? Depois nós vamos fazer um vídeo de eu e meu pai no curral, viu? Pra ficar sabendo. Ei. Não se pede um buzeiro aqui. Ih, não é, Duba? Tem buzeiro. Tá, eu vou gravar um vídeo aí com o Stephanie no dia que ela tiver com coragem de tirar de... Com coragem não, que eu tiro quase todo dia. Eu sei quase todo dia que tu tira leite. Com todo dia, né? No dia que o Stephanie tiver com coragem de tirar leite, eu vou fazer um vídeo lá e ela tirando leite. Lá no... Não. Com coragem eu não tiro, não. Ela é Rubinho, que é o pai dela. Ela é meu irmão, né? Meu irmão não é isso. E Duda... E Duda... E Duda só fica aí brincando com o cachorro. Isso é um... Que severo. Cara, vem desse jeito, não. Oi, sete... Hoje nós vamos cair bem pouquinho no chão. Hum? Hoje nós vamos cair bem pouquinho no chão. Cair por quê? Por que nós vamos jogar bola? E nós gostamos de pisar em cima da bola quando está jogando. Quando está jogando, nós jogamos a bola longe. Quando vai parar a bola, pisa em cima. Pá, do outro lado. Parece que o cara vai virar a bola. Tá bom. O senhor te mandou a sua mãe comprar a bola? Não foi o teu que mandou? Eu falei, só. Mãe, o que mandou ele comprar? Eu falei, cara... Eita, mas se ele chegar sem essa bola... Olha, gente... Tá jogando com o pneu. Olha, o seguinte é esse. Nós temos aqui... Nós... Nós mudou... Aqui no fundo é um aparelho de tijolo. A parelho de tijolo aí no fundo. O que é aqui no cabelo? O ventão grandão. Tá, eu sei que tá tudo bem. É brincadeira. E tinha um monte de buraco aí por fora. A gente fechou tudo com barro. Tiramos a gila do cardeirão. Do cardeirão, não. Do barreiro, né? Eu tô com ventão. O padrão tem pé do barreiro. Tiramos a gila lá do barreiro. Fechamos aqui. Deu um trabalho. Dois dias de serviço a gente fez. Tá tudo certinho aqui, ó. Tá ruim, mas a gente vai melhorar devagarzinho. Depois eu vou rebocar tudo. Mas eu vou deixar uma parede dessa aqui, ó. Com esses tijolos lá. E eu vou fazer uma área bem... Bem... É... Decorativa, né? Eu vou fazer uma parede decorativa que é pra gente gravar vídeo. Tá bom, gente? Deixa eu acender ela aí, meu filho. Porque tá um calor. Agora o calor quase matou todo mundo. Eu nunca vi um negócio desse. Tá impressionante. O que... Ali naquela porta ali eu vou fazer uma janela. Colocar uma janela de vidro. Vou fazer tudo direitinho aqui pra gente... Mas com o tempo. A gente não tem dinheiro. Eu mesmo não tenho dinheiro. Faz três anos que eu não sei nem o que é real. Acho que... Talvez no plano do outro novo dinheiro. Talvez eu consiga algum dinheiro. O que que é isso aí? Não dá pra comprar nada. Tá dinheiro pouco, viu? Meu Jesus. É, tudo que eu gastar aí é só dinheiro. O dinheiro é pouco, a mão só quer muita? É o que eu vou gastar. O açúcar já... Vem na Mourinho Soca. Vai não, vai não, vai não. E a Mourinho Soca de noite, a Mourinho Soca e o calor. É pra ser que eu não tinha visto. Deixa o chinelo aí. O calor eu nunca vi. E a Mourinho Soca de noite. 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 Obrigado.